Dia 20 de novembro, dia da consciência negra, mas que deve ser também o dia da consciência humana. É, da consciência humana de não minimizar a dor do preconceito, a dor do desrespeito, a brincadeira jocosa fora da hora. Dia de pensarmos sobre a eterna dívida que teremos com boa parte da população brasileira, que ainda vive subjugada, hoje não mais pelos fazendeiros, mas talvez pela classe rentista liderada pelos bancos e outros agiotas. Dia 20 de novembro, uma data para ser lembrada sempre como um momento de reflexão, da consciência humana, porque infelizmente nessa terra se diz que aqui tem diversidade cultural, étnica, que todos somos livres e que não há preconceito. Mas Deus me livre e se minha filha casar com um negro, dirá um desses que não tem preconceito. Dia 20 de novembro, o dia da consciência humana, sim, porque mais do que cor de pele, é preciso identificar que todos temos o direito de expressar os nossos credos, de expressar a nossa cultura, de sermos nós mesmos. Negros, negros, caoscausianos, asiáticos, nativos americanos, vulgo indígenas, todos nós temos o direito de expressarmos aquilo que nós somos. Mais uma coisa, só não podemos, não podemos mais ficar nesse discurso mentiroso, nos tantos discursos mentirosos, de que aqui no Brasil temos uma democracia racial. Se assim o fosse, não teríamos ainda anúncios de emprego dizendo que queriam e buscam pessoas de boa aparência. Se tivéssemos democracia racial, teríamos o respeito aos símbolos da história daqueles que também construíram a nossa história. Se tivéssemos respeito a todas as etnias, não iríamos colocar a cultura europeia como a melhor e a mais importante no lugar das culturas indígenas, das culturas africanas. Se tivéssemos realmente coerência no nosso discurso, teríamos vergonha, eterna vergonha, de sermos o último país a abolir a escravidão. Um gesto, um gesto de gabinete, um gesto que abandonou milhões, milhões que estão aí desvalidos até hoje. Mas temos liberdade, liberdade de vivermos na hipocrisia e na miséria humana. Feliz dia da consciência negra Que possamos pensar um pouco mais Mas muito mais Sobre a consciência humana